Comeciona, ali tem tudo pra você que faz artesanato. Meias de seda, biscuit, essência pra velas, pra sabonete. E há 10 anos fabricam porcelana. Sabe aquela boneca, aquela cabeça de porcelana linda que você vê por aí? Pois é, você pode comprar aqui e montar essa boneca. E com certeza você vai ganhar muito dinheiro, vale a pena conferir. As 50 primeiras pessoas que ligarem vão ganhar o curso de biscuit meia de seda. O material você vai comprar, é a parte, tá? E a gente já começa dando ideia de preço pra você. A gente mostra aqui, creme para biscuit 1kg a R$ 1,99. Aqui você tem a cola PV Art, 1kg também, saindo R$ 4,00. O preço é bom, é bom demais. Olha aqui os outros acessórios que você encontra pra fazer aquele artesanato, imã de geladeira, tudo bonitinho. Aqui a gente mostra a meia buclê a R$ 1,20. E aqui a meia lisa a R$ 0,78. E eles estão de segunda a sexta, das 8h às 17h30. Sábado das 8h às 13h, na rua Cavaleiro Basílio Jafé, 38, segundo andar. Pertinho aqui da 25 de março, 33, 13, 29, 77. É o telefone, é só vir e conferir.